E a XP está oferecendo dois tipos de CDBs que está chamando a atenção no mercado. Um com rendimento de 130% do CDI e outro com rendimento de 200% do CDI. Todo mundo sabe que faz tempo já na real que a XP vem oferecendo esses CDBs. O ponto é que todo mundo sabe que normalmente o prazo é curto ou o valor aplicado é 5 mil reais, 3 mil reais. A diferença é que em um desses CDBs que eu vou falar aqui pra vocês, a XP liberou uma aplicação de até 100 mil reais. E aí chamou a atenção no mercado porque 130% do CDI ou 200% do CDI é muita coisa, ainda mais quando você coloca num volume de dinheiro maior. Então nesse vídeo eu vou explicar pra vocês todos os detalhes, todas as letras miúdas pra você entender se esse CDB faz sentido pra você sim ou não. Olá pessoal, me chamo Cleiton, faço parte aqui do canal Você Investidor, onde nós ajudamos vocês a ganharem mais, gastarem bem e investirem melhor. E óbvio, investir de forma segura com uma SELIC em alta é muito bom, todo mundo gosta, ainda mais com um rendimento de 130% ou 200% da nossa taxa SELIC que hoje é 13,75. Então pô, 130% do CDI vai dar um rendimento pra você de 17,87% bruto. Um rendimento de 200% do CDI vai render pra você 27,5% bruto. É muita coisa. Então já lembra aqui de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e bora entender esse primeiro CDB de 130% da XP. E como vocês estão vendo, esse é o site oficial que a XP oferece esse CDB que tem o rendimento de 130% do CDI. Como vocês estão vendo, você pode investir nesse CDB entre 25 mil reais e até 100 mil reais. Então aqui tem um ponto que faz uma pequena divisão, você não pode aplicar 2 ou 3 mil reais nesse CDB. Você já tem que partir aí com 25 mil reais no mínimo, mas também você pode aplicar até 100 mil reais. Vale lembrar, pô, 100 mil reais rendendo 130% do CDI é muito bom, mas vamos seguir com os próximos detalhes. É óbvio, esse CDB tem a garantia do FGC, então até 250 mil reais. Se a XP vier a ter qualquer problema, você tem a garantia do FGC, mas vale lembrar, a XP é uma empresa super tranquila. Nos últimos anos vem batendo recordes de lucratividade. No último resultado, assim como todos os outros bancos, ela apresentou uma certa dificuldade. Mas pegando o histórico, é uma empresa lucrativa a XP, que por trás da XP tem o Itaú, que é o maior banco da América Latina. Então, pô, é extremamente confiável a XP pra você investir. E o que vale lembrar também é que esse CDB tem liquidez diária, ou seja, se você aplicar e decidir sacar daqui 5 dias, você pode sacar, ele não trava o seu dinheiro. Mas agora vamos aos detalhes, então, desse CDB que tem o rendimento de 130% do CDI. O primeiro é que é válido somente para novos clientes, ou para aqueles clientes que já tem conta na XP, mas nunca realizaram um PIX, uma transferência de dinheiro. Nunca colocaram dinheiro na conta da corretora. Então, ele é disponível somente para novos clientes e também vale lembrar que ele tem uma data limite até dia 31 de 13, ou seja, até 31 de março, que você pode utilizar e pode aplicar nesse CDB. Ponto de atenção também aqui é o aporte mínimo. Como vocês estão vendo aqui, como no próprio site da XP explica, a aplicação mínima é R$25.000, ou seja, você até pode realizar novos aportes durante o período do CDB até chegar aos R$100.000, que é o valor limite, mas são investimentos mínimos de R$25.000. Por exemplo, se você colocou R$90.000 nesse CDB e agora você quer completar para abater os R$100.000, você não consegue, porque a aplicação mínima é R$25.000. Então, tem que ser múltiplos de R$25.000 para você conseguir chegar até os R$100.000. Eles não liberam aportes complementares de R$15.000, R$10.000 para você fechar o valor máximo. Então, tem que ficar atento a isso, ou seja, é no mínimo R$25.000 para entrar de qualquer forma. Ou seja, você pode realizar no máximo quatro aportes de R$25.000, ou aplicar os R$100.000 de uma única vez, R$250.000, mas o valor mínimo para entrada é R$25.000. E outro ponto de atenção é o vencimento. Então, depois que você aplicar, você tem o prazo de 60 dias. Então, ele não tem um grande prazo, só dois meses, é óbvio. R$100.000, 60 dias, 130% do CDI acaba sendo um dos melhores CDBs do mercado, mas esse prazo de 60 dias não chama tanto atenção, né? É um detalhe bem relevante para você considerar. Por isso, no final desse vídeo, eu vou trazer uma opção com um vencimento muito maior para você deixar o seu dinheiro rendendo acima do 100% do CDI por alguns anos, e não por alguns dias como esse aqui. Eu já vou trazer os detalhes aqui para vocês do CDB de 200% do CDI da XP Investimentos. Mas até comenta, desse CDB de 130%, chamou a tua atenção? Ou você acha que tem muito letra miúda aí? R$25.000 é um aporte grande, podemos falar assim, para aporte inicial? Essa questão de 60 dias, você não achou muito legal? Deixa nos comentários a respeito desse CDB do 130%. Agora, bora falar do CDB dos 200% do CDI. E esse aqui é o site oficial que a XP apresenta, então, o CDB 200% do CDI. Como vocês podem ver aqui, esse sim entra naquela limitação de valores, né? Pô, você pode investir a partir de R$100, beleza, o aporte inicial é tranquilo, mas até o limite de R$3.000, né? Não deixa você colocar muito dinheiro, tá? Beleza, pode render o dobro da poupança com liquidez diária, mas um valor máximo de R$3.000, e aí tem vários outros detalhes. Tem garantia também no FGC, também é para novos clientes, ou para aqueles clientes que têm conta na XP e nunca mandaram dinheiro para a corretora, também é válido até 31 de março de 2023. E esse CDB da XP Investimentos, de 200% do CDI, também tem o vencimento em 60 dias após o vencimento. Então, essa, na minha opinião, é a letra miúda que tem aqui, é o asterisco que você tem que prestar atenção, porque é só para novos clientes, né? O outro tem a dificuldade dos R$25.000, de aporte mínimo. Nesse aqui, até beleza, R$100, mas aí também é 60 dias. Então, veja que, pô, 200% do CDI é muito bom, mas aí é no máximo R$3.000 por 60 dias. Então, esse aqui acaba ficando até mais complicado, né? Porque é só R$3.000 e só dois meses. Então, realmente tem que prestar atenção, acaba sendo uma isca para chamar a atenção, né? Pô, um CDB de 200% do CDI, ele rende muita coisa. Mas o período é tão curto que você nem consegue aproveitar muito dele. E por isso, nós entramos agora no próximo tópico do vídeo. Então, se esses CDBs têm essa dificuldade de vencimento tão curto, que não deixa você aproveitar esse rendimento acima do 100% do CDI, existe algum CDB que atende isso, que rende acima de 100% do CDI, que eu posso deixar meu dinheiro lá por um, dois, três anos? E a resposta é que existe sim, eu vou explicar agora ele para você. E definitivamente, você pode buscar em várias corretoras, buscando aqueles bancos que não são conhecidos por ninguém, como Banco Master, Banco Pine, BRK Financeiro, todo mundo sabe o que aconteceu, andou quebrando. Ou seja, tem várias financeiras que oferecem CDBs e tal, com rentabilidades acima do mercado. Mas avaliando segurança, liquidez diária e prazo de vencimento, com certeza esse CDB que eu vou falar aqui agora para vocês é difícil de ser batido. Porque esse banco que eu vou trazer para vocês é um banco que apresenta lucros milionários e crescentes, o que dá lucro não quebra. Esse CDB tem garantia do FGC, sem falar também que rende acima de 100% do CDI. E eu estou falando aqui do CDB do Sofisa Direto, que tem um rendimento de 110% do CDI com liquidez diária. E como vocês podem ver, o prazo de vencimento deles é de 3 anos. Ou seja, se você aplicar nesse CDB do Sofisa Direto, você tem a segurança do Sofisa, do FGC, entre outras coisas, é um investimento super seguro, você saca quando você desejar e ainda ele tem um vencimento de 3 anos. Lembra que os CDBs da XP tem vencimento em 2 meses, ou seja, 60 dias você troca por 3 anos. É muita coisa, você aproveita esse 10% a mais, é do 100% do CDI, né? Então você vai render aqui 110% do CDI. Você tem vários outros benefícios, como a alíquota de imposto de renda, pode chegar à alíquota mínima, né? Que é 15% num rendimento que supera o 100% do CDI, você não vai pagar aquele 22,5%. Então, sem sombra de dúvidas, pela segurança do Sofisa, e por ser um CDB de liquidez diária, que você pode ir resgatando aos poucos, ou aplicando a partir de R$1, esse é o CDB que podemos considerar mais democrático que nós temos hoje no mercado financeiro. Mas como nem tudo é flores, para você que vai aplicar um valor maior no Sofisa Direto, eu já tive essa dificuldade, tá? Então aqui fica o ponto de atenção do CDB do Sofisa Direto, que ele não é perfeito, não. No Sofisa, você tem uma certa dificuldade para resgatar dinheiro a partir de um certo valor. Então, se você for resgatar valores superiores a R$10.000, você vai ter um pouco de dificuldade, ele libera fácil até R$10.000 por dia. Se você quer sacar, por exemplo, tenho R$50.000 nessa conta e quero sacar, cara, às vezes você vai demorar 5 dias para sacar, porque você vai sacando R$10.000 por dia, porque eles não liberam um valor maior. Então, se você for aplicar até a garantia do FGC, R$250.000 no Sofisa, tenha ciência que você pode ter dificuldade em superar os R$10.000, e você tenta falar com o chat, pelo menos eu tentei, é falar com o chat para aumentar o valor de resgate, entre outras coisas, eu não consegui e eu precisei, acho, de R$100.000, eu tive que ficar 10 dias, duas semanas, todo dia indo lá, R$10.000. No outro dia, ele entra lá mais R$10.000. Ou seja, o resgate vem, é tranquilo, o banco é confiável, mas tem essa certa dificuldade. Então, se você for aplicar um valor maior, saiba disso, porque às vezes você vai demorar aí um, dois, três dias para conseguir sacar todo o teu dinheiro. Se você vai deixar um valor baixinho aí, R$20.000 é tranquilo, porque você saca R$10.000 hoje, R$10.000 amanhã, pronto, está tudo tranquilo. Mas se você for aplicar um valor maior, tenha em mente que, às vezes, vai demorar, você tem que levar alguns dias até você conseguir sacar todo o teu recurso que está no Sofisa Direto. E agora, quero ouvir a opinião de vocês. Entre o Sofisa Direto e entre os CDBs de 130% da XP ou 200% do CDI da XP, qual que você acha que faz mais sentido para você hoje? Deixar esse dinheiro por mais tempo, diminuindo a alíquota de imposto? Ou vale a pena pegar por 60 dias esses CDBs que têm um rendimento bem acima do 100% do CDI? Deixa aqui nos comentários, se você tem conta no Sofisa, também comenta. E, claro, pessoal, lembra de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.